Senta o dedo no like meu caro navegante, estamos aqui com imagens diretamente do município da Lagoa dos Gatos e as galinhas estão chegando por aqui pessoal, olha só, tá vindo até uns patos aqui é o pato do nosso amigo Cido, tá de conta aqui os patos? Os patos aí tá de 25 reais cada um, a unidade, aí tem duas pareias, aí é 50 reais, mas tem um chorinho tem um ajeitadozinho né, tá ajeito, é verdade, tá chegando agora né Cido, tá chegando agora bora descarregar, tá aqui, olha a pataria aqui pessoal, e aqui tem galinha gorda rapaz, tá de conta Cido? a galinha tá 50 conto, 35, hoje é o dia dos namorados, tem que ter uma galinha boa né, olha que lapa de galo, benza Deus gente olha só, rapaz, o galo ali, vou te contar hein, dá uns 5 quilos né? dá, dá uns 5 quilos, isso aí é bom pro cara fazer a festa em casa, mas agora no dia dos namorados o cara fazer a macarronada e... convida a sogra, o sogro né? convida a sogra, o sogro e tomar uma geladinha e fazer a resenha olha, e o galo gosta de carinho ali rapaz, olha lá, o galo é testado olha lá, já pegou no bicho já peguei no galo, o galo dá mais de 5 quilos viu? testado aqui essa é a raça gigante negro, é a raça gigante negro isso aí você conhece né? essa é a raça gigante negro, é galinha grande o bicho cresce demais né? cresce demais é olha aqui gente, mais de 5 quilos aqui e tá chegando também outras criações aqui rapaz, tá de conta aqui garotinha? tá de 20 20 reais, olha, 20 reais, esse galo é de briga é? não é um galo normal, digamos que é galo de terreiro né? é tá de quanto o bichinho? de 25 também olha, 25 aqui gente, 25 3,60 e tem os 3 por 60 e tem ajeitado ou é 60 mesmo? é não tem chorinho não garota? não tem não? bateu o prego e virou a ponta do bicho a gente tá aqui em Lagoa dos Gatos, olha só o Cido tá chegando aqui com mais galinhas rapaz eita, tome criação hoje é dia dos namorados hein? hoje é dia de fazer aquele almoço especial a gente vai girando por aqui tem milho também gente, olha o milho eita milho bonito aqui pessoal tá de quanto aqui o milho? 6 a 5 6 por 5 aqui gente agora tá no grau né vendedor? tá no primeiro, tá no grau viu? aqui pra fazer canjica, pamonha né? é, e assar na fogueira, quem tem fogueira né? é, hoje é é, hoje é o que? é, hoje é o que? é, hoje é o que? é, pésspara de namorada hoje é namorado, dia dos namorados hoje é namorar hoje né bai? hoje é dia de namorar um pouquinho né? é, tomar cerveja né? e assar um milho na fogueira assar um milho na fogueira e o sítio pode fazer uma fogueira né? acho que pode né bai? pode né você tá longe, você não vai lá não né? hã? você não vai lá não, é muito longe demais vai perder tempo né? vai acudir ou não tá mais precisado né? mas vai assar um milho hoje? vai, vai é de lei né? agora o milho tá bonito tá bonito, tá bonito o senhor plantou em São José foi? foi antes foi antes de São José? chegou cedo chegou cedo não foi? chegou cedo foi, chegou cedo diz que quem planta em São José? é, mas esse é ligeiro esse vinho é, né? é muito ligeiro é esse é aquele tradicional 10 é, o 10,51 esse aqui 10,51 rapaz é ligeiro, é ligeiro e fica cada caroço né? aí tem um bocado de milho agora pensando que ia faltar mas tem na feira graças a Deus é uma fartura né? olha aí pessoal bora comprar milho verde aqui na feira da Lagoa dos Gatos hoje dia 12 é dia dos namorados vamos namorar e tem a laranja aqui tá de quanto patrão? é 5 por 2 5 por 2 é a loja comum é a comum? é a comum essa é boa pra fazer ponche né? é o ponche é que nem de uma tuta não? é desse jeito rapaz é da sua roça né? é compra gera e compra? é o senhor tá vendendo um precinho bom né? o preço tá bom e quem quiser comprar é só falar com? Lusa do Purão olha aí viu? direto do Purão foi? foi do Purão é depois o senhor assiste lá viu? vamos lá vamos girando aqui é a feira dos namorados eita a feira tá bonita aqui pessoal a gente tá em Lagoa dos Gatos olha tem até feijão de arranca aqui rapaz e esse é o rosinha tá de quanto aqui o mole cidadão? 3 real 3 conto 3 conto agora esse aqui é o testado né? é 3 conto 2 por 5 olha hoje tem um peixinho aí olha aí tem jundiá é só pescou aonde? isso aí eu peço lá em Brejinho dos Pintos eita rapaz o jundiá é em Brejinho dos Pintos isso aí dizia que eu não vinha falar em jundiá viu? é jundiá deu bom viu? é o testado é o testado aí pra comer assadinho e tomando uma hoje dia dos namorados né? hoje dia dos namorados é bom mas também uma né? chama nega véia uma nega véia puxa um forrózinho e a cunha e a cunha desse jeito a gente tá em Lagoa dos Gatos tem jundiá em Lagoa dos Gatos pessoal olha só e a gente tá aqui com milho rapaz tem mais milho por aqui olha aqui olha só eita rapaz o milho tá bonito né cidadão? tá bom tá bom pra levar hoje pra a fogueira né? se bem que aqui na cidade não pode fazer fogueira né? é verdade olha tá de quanto aqui desenrolado? é 3 por 2 3 por 2 é promoção olha trouxe de onde aqui o milho? é lá de Gujaú Gujaú rapaz olha cada espiga aqui tá bonito o milho hein? tá bonito o milho aqui a gente tem peixe rapaz cada lava de peixe tá de quanto quilo? 13 13 reais olha só a tilápia pessoal olha cada peixe a gente vai girando em Lagoa dos Gatos hoje é a feira do dia dos namorados eita e o meu querido Hans e Silva tá querendo casar né? primeiro ele tá querendo arrumar uma cara a metade hoje é o dia Hans olha aqui mais feijão maduro pessoal eita rapaz tá de quanto aqui cidadão? tá de quanto ali? opa tá de quanto? o que? feijão feijão dois por cinco olha tem chorinho então é? ainda tem o chorinho né? um é três dois é cinco um é três dois é cinco olha aqui gente feijão maduro o senhor arrancou aonde aqui? purão no purão rapaz plantou cedo né? plantei cedo plantou já faz tempo que eu vendo é mesmo? 10 do mês de maio que eu vendo feijão o senhor trabalha com irrigação é? é tá explicado aqui pessoal ele trabalha com irrigação tem feijão o ano todo o ano todo é desse jeito a gente tá aqui em Lagoa dos Gatos e aqui também tem a melancia pessoal olha lá rapaz a melancia olha aqui ó tá de quanto a talhada senhora? é dois e cinquenta mas tá bonita a melancia né? tá lindo eita rapaz tá tudo bonitinho aqui é uma boa sobremesa né senhora? é lindo tá bonito é desse jeito a gente vai girando em Lagoa dos Gatos pessoal olha e aqui tem a manga rapaz a manga espada mas tá bonita chega tá pintada né? 10 por 2 hoje 10 por 2 10 por 2 hoje a vinte centavos é só trouxe de onde aqui? 10 de Lajeiro do Cito Lajeiro aqui pessoal mas chega tá bonito aqui ó eita e o machista tá de quanto? um real um real um real só um real hoje é de graça né? é só um presente e tem coentro tem coentro é uma vassoura esse uma vassoura dois contos dois contos uma vassoura olha isso aqui rapaz e o alface tá de quanto? um real e os molhos aqui? dois eita dois contos mas o senhor vende barato hein? deixa eu vender barato senão não vende e quem quiser comprar fala como? vem pra quem? tá zezinho olha bora comprar barato aqui manga 10 por 2 a manga tá bonita aqui pessoal chega chega a gente vai girando em Lagoa dos Gatos olha aqui tem feijão maduro também e aqui a gente tem as galinhas rapaz tá de quanto aqui garotão? todo preço aí meu amigo tá de 25, 35, 40 todo preço tem hoje dia dos namorados o camarada compra uma bicha dessa né? compra uma bicha dessa e faz um guisado pra comer chama a amiga velha ou a namorada né? é verdade olha e aquele galo ali tá de quanto? o galo tá de 40 contos mas não é de briga não né? é de briga aí o bicho é briguento mesmo é briguento já matou muita gente? eu não sei eu não sei muitos galos eu não sei né? você nunca viu uma briga dele não? não, não eu conheço assim já pra vender ah já é de compra né? já é de compra olha aqui pessoal um galo de briga e tá quanto o galo? 40 reais 40 conto? 40 conto 40 conto mas tem chorinho ali não? tem, tem um chorinho tem uma ajeitada né? tem, quem te ter senão não faz um negócio não e quem quiser comprar fala com? fala com o Samuel Samuel, tá aqui o Samuel tá com criações olha aqui ó é hoje dá pra fazer o almoço né? tem que fazer o almoço a janta é dos namorados tem que mexer tem que fazer o almoço né senhora? bom dia bom dia tá comprando feijão aqui é? comprando feijão eita, tá maduro o bichão né? tá bichão, tá bom olha, tá de quanto os molhos o vendedor? 3 molho é 5 3 por 5? agora sou o caprichou aqui não foi? é, aqui é pra vender mesmo fez um molho que eu vou te falar viu? é, aqui é pra vender olha e amarrou na imbirra aqui não foi? é, amarrou na imbirra na imbirra rapaz é do sítio mesmo é o bode do sul né? é desse jeito você trouxe de onde aqui o feijão? lá água branca água branca pessoal de água branca aqui ó eita feijão maduro pessoal a gente vai girando aqui em Lagoa dos Gatos e aqui tem uma banca olha só rapaz a banca do queijo aqui é tudo de bom hein? tá de quanto o queijo aqui jovem? é, 25 25 gente o de coalho né? é e o de manteiga? 30 30 reais mas tem manteiga também o pote tá de quanto? 6 6 reais aqui olha que banca bonita gente olha lá é a banca do queijo hein? a gente vai girando em Lagoa dos Gatos olha o que é que tem aqui rapaz pitomba eita pitomba bonita sabe quanto molho aqui senhora? é de 2 reais a senhora trouxe do seu sítio foi? foi tá onde que é o sítio aqui? logradouro olha só gente cacho de pitomba 2 conto e aqui é o que? seriguela é? cajá é o cajá tá de quanto o cajá? 2 reais a bacia olha a baciada do cajá parece com a seriguela mas é cajá pessoal 2 conto aqui e 2 conto aqui também é tudo baratinho né senhora? é isso mesmo do sítio a senhora não explora não né? não de jeito nenhum e aí tem o maracujá é? isso de 2 reais também é tudo 2 conto? isso bora comprar com a senhora seu nome? Érica Érica tá aqui a dona Érica pessoal 2 conto tem maracujá pitomba e cajá o suco de cajá é uma delícia né? é muito gostoso é gostoso demais tem a manga aqui ó tá de quanto? é 6 mangas por 2 já tá acabando né? já manga e espada é manga e espada manga e espada e tem a rosa também né? isso olha a manga tá chega tá no leite isso mesmo é no leite obrigado pela atenção hein? eu que agradeço o pessoal tá aqui comercializando deixa só entregar aqui um cartão gente a pitomba tá bonita aliás tudo tá bonito aqui né? maracujá obrigado aí viu? a gente vai girando em Lagoa dos Gatos a feira tá pegada pessoal e aqui a gente tem olha o pé de moleque rapaz na palha da bananeira tá de quanto aqui jovem? dois reais dois contos gente aqui ó na palha da bananeira e ali a gente tem rapaz olha só a gente tem aqui o bolinho de goma eita bolinho de goma bonito tá de quanto aqui jovem? dois contos também aqui gente olha lá rapaz é de encher a boca d'água né? e ainda tem bolo aqui olha é bolo de mandioca né? e tem bolo de milho bolo engorda marido o quilo do bolo tá de quanto? oito reais oito reais você vende baratinho né? isso aí olha aí gente oito reais aqui o bolo tá num treço bom tá senhora? treço bom treço bom as coisas dela é boa e tudo bom geralmente se vende por dez contos né? tudo bem ela vende oito contos aqui e quem quiser comprar é só falar com a Sueli Sueli bora comprar aqui gente ó pé de moleque pé de moleque é bom né senhora? é muito bom na palha da bananeira na palha da bananeira esse é o tradicional é o tradicional olha aí bora girando aqui em Lagoa dos Gatos a feira do dia doze bora lá pessoal e aqui a gente tem um ovo de capoeira deixa eu mostrar aqui ó olha cada lapa de ovo aqui é de capoeira senhora? bom dia a senhora a senhora se escondeu lá na hora de fazer a propaganda né senhora? ela tem vergonha ela tem vergonha é pegou bem de um fraga mas o ovo é de capoeira ali é de capoeira sim volta-se Mara vem falar dos teus ovos não é verdade não é besteira né? hoje o dia dos namorados dia de vender um pouquinho mais né? é de capoeira ai meu namorado aí ó que gato olha tá vendo aí é um eterno apaixonado é isso é de volta o Edvaldo é isso aí é isso o casal também namora namora isso é verdade é verdade namora não mas o casado perdeu a paixão não tem nada a ver não né senhora? quando existe paixão é pra toda vida né? até porque quando a gente faz uma escolha é pra conviver pra sempre né? com certeza é amor pra sempre e o bom é isso o respeito o companheirismo né? com certeza olha estamos apaixonados aqui ainda né? isso é verdade isso é verdade isso é verdade e sirva de exemplo pras pessoas novas isso é outras pessoas isso é verdade isso é verdade e qual é que tá o preço da banana aqui? banana é 2, 3 por 5 até 4 por 5 eu faço até 4 por 5? 4 por 5 eu faço é isso é verdade tem um chorinho aqui né? tem um chorinho tem um chorinho e esse coco verde? coco verde é de 2 reais 3 por 5 também e se for um chorinho eu faço 4 por 5 também tem um chorinho tem um chorinho tem um chorinho tem um ajeitado né? tem um ajeitado com o Edvaldo sempre tem um ajeitado aqui tem um pouco seco né Edvaldo? tem um pouco seco de 3 reais e de 4 olha aí 3 e de 4 bora comprar né? vamos comprar obrigado valeu, valeu parabéns pelo dia dos namorados obrigado pra você também a gente vai girando em Lagoa dos Gatos pessoal a feira tá pegada aqui ó olha lá gente olha deixa eu mostrar aqui a parte dos cereais olha aqui ó olha lá aqui a gente tem até o milho pessoal a senhora tá chegando vai comprar um milhinho senhora? vou a senhora cria galinhas é? já foi rapaz agora o milho tá caro né? já foi tá caro demais como é que tu faz pra criar as bichinhas? tava dando sufoco medonho viu? tá quanto o quilo do milho padrão? 2,50 2,50 tá vendo senhora? 2,50 já foi tá caro demais ninguém sabe como é que vai viver não hoje não muito caro as coisas e as galinhas até baratas né senhora? é a gente cria e só querem comprar barato aí barato ninguém pode vender barato só quer 20 conto, 25 né? é aí barato ninguém pode vender né? ele disse que barata são nas paredes né? nem acha hoje nem acha né senhora? nem acha hoje a senhora vai comprar milho a 2,50 pessoal boa sorte viu? obrigada a gente vai girando em Lagoa dos Gatos aqui é a parte de cereais olha lá a gente tem aqui ó farinha deixa eu ver como é que tá a farinha tá de quanto aqui a farinha? bom dia oi bom dia é 4 4 reais aqui pessoal olha aqui 4 reais e o feijão tá de quanto? 7 7 reais olha aqui gente 7 reais a gente tá em Lagoa dos Gatos observe aqui olha lá e aqui a gente tem a parte da carne né? aqui é onde a dona de casa o pai de família é o quando chega ele diz logo rapaz vou gastar todo o dinheiro aqui na questão da carne a carne é sempre é um preço meio que tabelado né gente? olha lá cidadão já tá comprando uma carninha cidadão tá comprando carne já comprando uma carninha né? sabe de quanto aqui? sabe 25, 30 tem todo o preço mas a média é 25 é 25 a média é 25 tem muito chorinho aqui não? tem nada o chorinho é o que é pra comprar e pagar comprar e pagar? é não pode chorar demais não né? pode não se chorar demais aí também não leva também não leva né? é o senhor é de onde aqui? eu sou de Lagoa dos Gatos mesmo Lagoa dos Gatos né? eu moro no Cafundó ah no Cafundó do Henrique é Cafundó do Henrique é Lagoa dos Gatos é exatamente olha qual o seu nome? é Severino José da Silva o Severino tá comprando carne aqui gente olha lá 25 pra ficar forte né Severino? é 25 sem choro e dá uma namorada né? é hoje é dia dos namorados é tem que comprar uma carninha pra levar né? é fazer aquele guisado pra nega velha né? melhor é desse jeito obrigado Severino deixa eu entregar aqui um cartão de Severino pessoal olha lá obrigado aqui a gente tá em Lagoa dos Gatos vai metendo o dedo no like aí pessoal vocês observam aqui a movimentação né? deixa eu ver como é que tá o preço da carne o pessoal tá exatamente atendendo um cliente olha lá aqui a gente tem a carne de porco rapaz aqui é o nosso amigo velho e aí velho e aí meu patrão tá de conta aqui? toma a benção do céu tá de conta aqui? tá 17 reais 17 reais 17 reais bisteca também bisteca também o porco é de qualidade? de mercadoria extra bora comprar aqui pessoal 17 reais olha lá bom e aqui a gente tem é o chamado miudinho gente olha só olha que mocotó aqui rapaz é hoje é dia dos namorados hein? tem que comer o mocotó pra ficar forte aqui pessoal tá de conta aqui o mocotó? tá de vinte esses aí a peça é a peça e os miudinhos aqui? é 15 o quilo do fato 15 reais aqui rapaz o pessoal já tá comprando aqui a gente tem é os miudinhos olha lá vou falar aqui também da coxinha aqui rapaz essa banca é nova né senhora? é nova a senhora colocou aqui há quanto tempo? faz uns três meses eita rapaz eu que não vi a banca ah mas é bom fala aí da sua mercadoria e dos preços fala aí por favor a coxinha é 1,99 1,99 é na promoção 2 nem é 1,99 é 1,99 tem o que mais? que tipo de material é esse aqui? cachorro quente é massa mesmo esse aqui é o que? é enroladinho? é enroladinho de salsicha bolinho de queijo risole, presunto de queijo é de coxinha de frango olha aqui tá de quanto? qualquer um é 1,99 e o bolo? o bolo a fatia é 2,50 eita mas o bolo tá bonito hein? tem milho, engorda marido de trigo pedora com chocolate prestígio tem tudo hoje é dia dos namorados é uma boa dica né? pra dar um bolinho né? o rio cai bem hein? isso a doça é o namoro a docica essa é a receita pra viver bem né? isso, verdade é verdade quem quiser comprar fala com? a jal do salgado jal do salgado aqui aceita encomenda jal? aceito eu tenho uma lanchonetezinha ali no terminal rodoviário você tem telefone de contato? ah eu não lembro o número tem que me procurar aqui mesmo né? é isso é a jal isso, a jal do salgado olha aqui gente a jal simpática a jal obrigado hein? bora lá o pessoal tá chegando aqui ó a gente tá exatamente na parte das carnes direto de Lagoa dos Gatos pessoal olha aí muita carne e aqui a gente tem o bode rapaz eu acho que é carne de bode aqui olha lá carne de bode o pessoal tá chegando por aqui aqui é carne de boi né? e a gente tem aqui mais carne de boi olha lá o pessoal tá pegado aqui tá de quanto quilo da carne senhora? bom dia oi é 18 e 16 olha a senhora também vende carne de bode hein? é vende tá de quanto bode? tá de 30 30 reais é isso é eita rapaz olha aqui olha o bode aqui ó olha o bode né? vai ter pra ajudar não tem feira quarta vai ter feira normal bora vamos tá lá ele é no quadro né? que ele trabalha lá no quadro é a gente vai tá lá sim Deus quiser né? olha aqui gente amém amém pessoal tá chegando senta o dedo no like de Lagoa dos Gatos Campos Sales para a rede social não